Nosso pão diário de hoje é o de número 223, o título é Os Dons do Espírito Santo. Atenção, irmãos, falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, hoje vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Quero que você se sinta à vontade, se tiverem dúvidas, me chame no privado. E peço para você também que compartilhe essa mensagem com aqueles que ainda não têm o conhecimento dos dons do Espírito Santo. A primeira pergunta, você crê que, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, você crê no que está escrito na Bíblia? Se a resposta é sim, então você crê nos dons do Espírito Santo. Quero hoje dizer a você o que o apóstolo Paulo disse. Vamos ver na palavra, 1 Coríntios 14, 1. Os dons pertencem à igreja, portanto vamos orar pedindo ao Senhor para que os dons operem em nosso meio. Você já sabe sobre os dons? Vamos conferir os nove dons que estão citados em 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10. São nove dons. Primeiro, palavra de sabedoria. Segundo, palavra de conhecimento. Terceiro, fé. Quarto, dons de cura. Cinco, operação de milagres. Seis, profecia. Sete, discernimento de espíritos. Oito, variedade de línguas. Nove, interpretação de línguas. Agora vamos fazer uma subdivisão dos dons para que você possa entender melhor. Aleluias. Dons de revelação. É palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Dons de poder. É dons de cura, operação de milagres e fé. Dons de inspiração. Então, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. A partir de hoje, vamos procurar com zelo os melhores dons. Veja 1 Coríntios 12, no versículo 31. E eu tenho um estudo mais aprofundado de cada dom. Quem tiver dúvida, é só me procurar, que eu tenho o maior prazer em estar lhe passando. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Abra os nossos olhos para que possamos ver a tua grandeza. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra. E abra o nosso entendimento para que possamos entender qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém e graças a Deus.